Abertura Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e bem vindos ao intervalo de jantar do evento número 1, o 306 Max WSOPC Ring Event, portanto um torneio que vai dar o primeiro anel de campeão das World Series of Poker circuito aqui no Casino Estoril. Perto de 200 entradas, a late registration ainda tem mais 40 minutos a partir do recomeço, após o intervalo para jantar. Ao meu lado estão dois jogadores do field que conhecem bem estas paragens das World Series of Poker ou não estivessem no leste a conseguir resultados. Gonçalo, muito boa noite. Boa noite a todos. Senhor Caprichoso, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Tu conseguiste o melhor resultado no evento, segundo o que eu já consegui perceber, mais fraquinho das World Series of Poker circuito, lá do outro lado. O que é que achas de grande diferença assim ao primeiro impacto? Assim, falando da nossa experiência, foi uma experiência fenomenal para todos, organização excelente, é isto que estamos à espera aqui no Estoril, para já as primeiras impressões têm sido ótimas, achamos que o Estoril tem tudo para ser um palco de grandes eventos, a nível europeu e quem sabe mundial. Agora vamos ver o que é que vai dar, está tudo a começar, nota-se um grande empenho da parte de toda a gente, tanto dos jogadores como das pessoas responsáveis em organizar e esperemos que chegue ao ponto e ao nível dos grandes eventos lá fora, que é isso que as pessoas querem para este circuito. Muito obrigado, estás a jogar aqui o de 300, quase 200 pessoas, está-te a correr bem? Está a correr bem, quase dobrei a stack já, pronto e vamos dar o nosso melhor. Estamos aqui com a nossa equipa, a Poker Level Up, vamos lutar pelos anéis e por todos os torneios que vão aqui acontecer, é o nosso objetivo e esperemos que tudo corra bem. Está só a começar ainda. É verdade, muito boa sorte. Gonçalo, Poker Level Up também está do teu lado? É verdade, sim, sim. Diz-me as tuas impressões ali do outro lado da Europa para este. É sim, nós estivemos 22 dias em Rosvadov, de facto aquilo é um casino monstruoso, mas não há nenhuma razão para o Casino Estoril não ter um evento da mesma qualidade e com o mesmo nível. O Casino Estoril tem-nos habituado a ter eventos muito bem organizados, muito bem estruturados e não espero nada menos para o WSOP aqui. Também essa terá sido uma das razões para o WSOP ter escolhido fazer um evento neste sítio, não é? Claro. O Preto e Prata já tinham jogado aqui dentro? Nunca. Eu por acaso já tinha jogado no torneio e nos outros salões também, está espetacular todo este impacto que tem, toda a organização. Pronto, seria bom que a nível de algumas leis pudessem permitir uma melhor cobertura a nível de fotografias ou de filmagens ou até a nível de uma televisão final, com cantar o hino, por exemplo, se for uma pessoa de fora a ganhar. Por que não tocar o hino aqui como se fazia lá fora? Por que não os jogadores poderem assistir, pessoas que gostam, que estão a conhecer este jogo? Por que não poderem assistir à Final Table, aqui? Certo. Ou em casa, não é? Neste caso é a equipa ou em vir assistir? Ou em casa. Nós os jogadores propunhamos realmente que certas linhas pudessem alinhavar para poder acontecer isso. Seria bom para todos. Vamos lá ver. A fotografia 0 é bom para toda a gente, especialmente aqui para a malta que usou os microfones. Exatamente. Este torneio de 300, estamos no intervalo para jantar, ainda falta muito póker pela frente, se calhar podemos ficar aqui até às 5 da manhã. É possível. Muito no início, expectativas? Tem corrido bem, tudo calmo, tudo tranquilo, potes pequenos para já, tenho mais ou menos 35 mil, que é quase dois destaques. Tudo tranquilo, não tenho assim nenhum spot, nada de especial. E espero que continue a correr bem e quem sabe, o aspecto de toda a gente que aqui está é para ganhar o anel, é para isso que eu cá estou também. Vamos ver. És um gajo de anéis? É pá. Ou de bijuteria em geral? Não, mas se fosse um WSOP acho que abria uma exceção, não é? E tu? Vamos lá lutar, já tentávamos lá em Rosvadov e quem sabe ser aqui em Portugal o primeiro anel para onde nós, porque não? Tem que ficar para um Tuga para o Mordão. Sim, para um português vai ficar de certeza, e se for para onde a nossa equipa ainda melhor. Vamos lá ver. Estamos em busca do primeiro anel das World Series of Poker Circuit aqui no Estrelo, o Gonçalo e o Ricardo vão lá para adiante, faltam 2 minutos e 50 segundos para o arranque, tudo no Live Report do PokerPT.com. Obrigado. Obrigado.